Agora a gente vai na Toy Show! Toy Show! Olha aqui mesmo! Posso tirar a porta dentro? Vou tirar a porta dentro! O que é? 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 Não, mas cada um deles... Cada um deles individualmente custa tipo R$30 O que é? 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 É, Dú? O que é? O que é? O que é que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?